Fala galera do Levar a Legos, eu estou aqui de volta para continuar a nossa trip pelo Chile Hoje eu vou falar um pouquinho de San Pedro de Atacama Se você ainda não viu o nosso programa sobre Santiago, clica aqui em cima que não tem erro Você vai ver o vídeo na íntegra San Pedro de Atacama fica no norte do Chile, lá em cima Mas é uma região, cara, muito louca Parece que você está no planeta Marte Você vai encontrar várias montanhas, várias jacuzzis Não, jacuzzis não, várias jerseys E eu tenho certeza que você vai ficar bem a bontes nessa trip Pra chegar em San Pedro, eu estou só fazendo assim Pra chegar em San Pedro de Atacama não é tão simples quanto tu acha que é Tem dois métodos, primeiro é de busão Pelo amor de Deus, não faça isso que é perrengue, bicho Que é mais da perrengue Estamos aqui no busão para Atacama E o Sidney na estrada O segundo método é você ir direto de avião para a cidade de Calama Lá você vai encontrar uns transfers Que vai te levar para a cidade de San Pedro de Atacama, que é bem próximo Você vai pagar numa média de 12 a 20 mil pesos chilenos Se você negociar lá com a galera pode reduzir um pouco o valor Se você não tem um lugar onde ficar Eu recomendo esses sites aqui Onde você consegue fazer a reserva online E não tem que se preocupar com nada na hora Mas fica tranquilo Se você não pesquisou nada sobre isso Eu recomendo um hostel bem legal Que chama Hostel Mamatiera Lá você consegue ficar Tanto em quarto duplo, quanto quarto individual Quanto quarto da galera Você escolhe Um diferencial do Pico É que você consegue negociar com eles lá Os passeios que tem na região Agora vamos falar da parte boa desse rolê Se o seu hostel não tem nenhum tipo de passeio Você achou meio assim fora do seu orçamento É legal você visitar a Rua Caracoles Que fica bem no centro de San Pedro Lá tem mais ou menos umas 50 agências de passeio Onde você pode consultar uma a uma Vê qual é o preço mais em conta Eu tenho certeza Que você não vai ficar Sem fazer o rolê Você não pode deixar de visitar É o Vale de la Luna E o Vale de la Muerte A gente fechou esse passeio lá Com o pessoal do hostel Da Mamatiera E o pessoal foi buscar a gente de buses Que é o busão né Lá na frente do hostel A gente pagou 8 mil pesos Pra fazer essa trip aqui Com o guia turístico e tudo O cara fala inglês e espanhol também Hoje a gente veio pro Parque Nacional do Flamenco Mais especificamente aqui é o Vale de la Muerte Mas é um conjunto de lugares que a gente visita hoje nesse passeio É um lugar que é similar Com o terreno da Lua Então por isso esse nome Por isso também que a NASA veio fazer teste de robôs aqui Um tempo Aqui no mirador de calho Nosso guia falou que vai ser um dos melhores portos de sol da nossa vida E ele devolve a nossa grana Galera uma dica que muitas vezes as pessoas acabam não se atentando É de levar bastante água Protetor solar E uma blusa Mirador de calho tem que vir de blusa Parece que não Mas o sol fica na cabeça ali Você fica tão deslumbrado na parada Que quando vai ver sua cara tá toda preta Sua boca tá toda rachada As lagunas altiplânicas Eu fiquei de cara Mano Dá uma olhada Nessas imagens que eu fiz desse rolê Eu quero voltar Galera É muito rolê da hora Aqui em São Pedro Com essa vista E você também não pode deixar de visitar o salário de Tara Onde tem diversos flamingos Tem uma vegetação assim de sal animal Eu tenho até uma fotinha do meu brother comendo sol Dá uma olhada Salgado Pra entrar no salário você precisa pagar uma taxa de entrada É um valor simbólico pra ajudar a manter o local e tudo certinho Esse é um passeio que dura o dia inteiro Então você consegue conhecer a cultura da galera Vai passando em diversos lugares Você passa numa igrejinha assim Onde tem uns artesanatos locais Vai interagindo com o pessoal E por último Mas não menos importante É o tour astronômico Eu acabei não fazendo esse rolê Mas eu me arrependo tanto Que todo mundo que eu encontrei lá Me recomendou fazer essa parada Então imagina Você sai assim no meio da noite Vai num pico Um dos picos mais altos de São Pedro E tem aquela visão assim Deslumbrante Fiquei sabendo que em São Pedro Tem o céu mais limpo do mundo Então imagina a minha frustração Talvez se eu tivesse me esforçado um pouquinho Tipo rodado uma bolsinha Tinha até rolado essa trip Não deixa de fazer Vale muito a pena E bateu aquela larica Tu tá com fome Tá com pouca grana Nesse lugar Tem um poio muito louco Sabe o poio? Leão franguito Franguinho Mano Franguinho com purê Fantástico Tu vai gastar numa média aí De uns 15 conto O endereço tá aqui na descrição Ah e se você curte tomar umas brejas Galera Na rua não pode sair com nenhum tipo de bebida alcoólica Só pode tomar dentro dos recintos Então é bom você ficar ligeiro Pra não ter nenhum problema com a polícia Pô você terminou de fazer esses rolês Quer conhecer um pouco mais de São Pedro Na própria cidade Tem um artesanato local Onde você conhece um pouco mais da cultura dessas pessoas Traz umas lembrancinhas pra casa E uma coisa que muitas vezes a gente acaba esquecendo É que assim que a gente chega em São Pedro A gente já quer fazer tudo Quer desbravar todos os passeios É legal você ir com calma Pega um passeio mais tranquilo Que não tem uma altitude muito alta Por quê? Porque o seu corpo ainda tá se adaptando Então é bom pra você ir se introsando com o ambiente Tá ligado? E não ficando mais Pra depois quando você já estiver acostumado Conseguir pegar uma altitude mais top Não ficar com falta de ar Não ficar doente E nem nada do gênero E cara, uma coisa que você não pode esquecer de fazer Antes de começar o teu rolê É se inscrever-se na nossa rede social do YouTube Porque é uma rede social, não se engane E claro, rolê nunca vai faltar Galera, a gente se encontra No próximo Rolê para Legos